E aí Arthur? E aí Arthur? Arthur? Ela fica mais para trás Quando tu leva o macho mais para frente Ela fica mais... Agora sim Agora sim Só que a base não é aqui Só que a base é aqui Amigo, dá licença aí Eu quero que ele explique Eu quero que ele explique aqui para a gente Onde é que ele comprou esse roupão Porque a minha mulher vai querer comprar um para mim também Explica aí Você está um Lorde Como é o nome? Rapaz, desculpa a minha ignorância Repita aí Mas o nome é espanhol Arthur, diga logo aí Garçando ela quer comprar um para mim Pronto, Sandra vai lá no Mercado do Livre www.mercadolivre.com.br Digite poncho Poncho? Pronto, está aí Valeu viu? Muito obrigado aí pela atenção Vou comprar um viu? Feliz ano novo aí galera Um abraço Valeu galeria